Bom pessoal, esse aí foi o muro do Allianz Parque, ali da bilheteria em frente ao estádio. Assim amanheceu o muro pichado. Confesso que até me surpreende a demora para que isso venha a acontecer. A torcida teve muita paciência até aqui com o time e não me surpreende se houver outros tipos de agressões aí muito pior do que essa. A mídia já coloca essa agressão aí como não correta da parte da torcida. Fato é que a torcida até hoje teve muita paciência porque o Palmeiras é o time que mais arrecada no país. É o time que mais tem cofre de receita de sócio torcedor. E é o time que menos está trazendo resultado em questões de números. Mas isso vamos falar mais adiante. Agora sobre o Cuca. Ontem o Cuca passa a admitir que é possível sim pedir contratações para o presidente Paulo Nobre e também para o diretor Alexandre Matos. Confere aí o que o treinador disse. Eu se eu ver que tem necessidade de contratação não se incomode que eu vou expor o meu sentimento para o presidente, para o Alexandre, para o Cícero. Que a gente melhore porque eu vim para o Palmeiras para vencer. Perdemos duas partidas, assumo a responsabilidade e a culpa de ambas as partidas. Só que nós temos que mudar tudo. Então o que nós temos que mudar é tudo. Agora eu pergunto para vocês, torcedores. Não seria a hora de enxugar um pouco esse elenco e pensar em trabalhar com um pouco mais de qualidade ao invés de quantidade? É inegável que esse ano o Alexandre Matos errou nas contratações e errou em não repor peças de qualidade. Ou seja, ao invés de contratações na quantidade, poderia ter trazido qualidade e pontualidade para cada setor. Não foi o que aconteceu e mais uma vez a gente não sabe quem é o time titular do Palmeiras. Ontem o Lucas Barrios entra, joga bem, faz gol e agora não dá para saber. Será que ele vai ser titular? Vai ser o Alexandre? Será que vai ser o Cristaldo quando voltar de lesão da posterior? Vai assumir a titularidade? Esse é um dos problemas crônicos do Palmeiras. Não ter uma identidade de time contorcida. A gente não sabe quem é o time titular. Libertadores jogam um time e no Campeonato Paulista joga outro. Na mesma competição, troca os elencos. Não dá para entender. Então eu acho que isso também tem uma responsabilidade direta nos resultados. Não sei o que vocês pensam a respeito. Deixe aqui nos comentários. E falando sobre esses jogadores emprestados, ontem nós tivemos o Meia Juninho como nosso vilão. O jogador é remunerado pelo Palmeiras, está emprestado ao Aldax. O Palmeiras que paga o seu salário. Todos os seus vínculos contratuais são ligados diretamente ao Palmeiras. E agora a lei não permite mais que o clube que empresta o jogador crie uma cláusula proibindo que ele jogue contra a própria equipe que detém dos seus direitos. Ou seja, é um grande prejuízo para o Palmeiras. Hoje o Ninho jogou muito bem. Talvez foi o melhor jogador da partida. O Aldax, por um todo, jogou melhor do que o Palmeiras. Mas isso passa a ser outro fator preocupante porque o Palmeiras tem muitos jogadores. E talvez desfazer desses contratos seja mais inteligente do que propriamente emprestar para outras equipes. Porque o Palmeiras só tem a perder com isso. Porque o jogador ganha uma certa experiência e volta mais maduro, sim. Mas será que esse Juninho não teria condições de jogar ali? Já que o Regis não está sendo utilizado. Será que ele não teria condições de jogar de titular nessa equipe? Pelo que a gente viu ontem o futebol dele, acredito que sim. Não sei o que vocês pensam a respeito também. E ainda sobre o tema racismo, o Gabriel Jesus ontem resolveu se pronunciar sobre o assunto. E até brincou em tom de ironia que até um macaco é mais inteligente que aquele torcedor. Se liga aí. Olha, minha mãe me deu muita educação. Ela me ensinou muito nessa vida. Graças a ela eu sou quem eu sou. Não falando que eu sou alguém famoso, essas coisas. E sim pela minha personalidade. Sempre respeitei todos. Sempre procurei dar meu melhor em tudo que eu faço. Aquela cena eu não vi no jogo. Se eu vi, se podia até me abalar ou não. Assim como não me abalou depois nem agora. E assim como não abalou antes de entrar, onde que a torcida deles me chamou de macaco. Então, eu fico feliz. Lógico que ninguém quer ser perseguido assim. Ninguém quer que as pessoas te julgam como racista. Então, é difícil. É complicado que o futebol ainda tenha isso. Só que eu acho que o macaco é mais esperto que ele. E pra finalizar o vídeo, eu queria falar sobre o esquema tático que a gente colocou no vídeo de ontem. E também colocou lá no Instagram. E teve um retorno até mais positivo do que negativo por parte da torcida. Porque eu entendo que um time que passa a acostumar com derrotas e passa a tomar gols da maneira que o Palmeiras vem tomando. É muito melhor compactar essa equipe em um esquema 3-5-2 ou até mesmo 3-4-3. Vamos entender porque o esquema 3-5-2 foi extinto do Brasil. Parte da imprensa burra, ela entende que jogando com 3 zagueiros, o time passa a ficar muito defensivo. Aí eu pergunto pra vocês, uma 4-2-3-1 que tem dois volantes de contenção, não seria mais defensiva do que propriamente uma 3-5-2 que joga com dois alas abertos? Eu acredito que sim. Se a gente pegar como exemplo um time... A gente pode pegar como exemplo o Barcelona. Na época que jogava Puyol e Piquet, o Mascherano era muito mais um terceiro zagueiro do que propriamente um volante. Como assim? Com a bola nos pés, ele saia jogando e avançava. Quando o Barcelona tomava contra-ataques, ele se tornava o primeiro jogador a dar combate, assim como propomos para o Thiago Santos. Além de entender que assim melhorava a saída de bola porque poderia abrir dois zagueiros e puxar os dois atacantes da equipe para marcar os zagueiros e o meio ficar livre. Ou até mesmo puxar os atacantes para o meio e ter essas laterais livres para sair jogando e evitar o chutão. O Palmeiras poderia propor isso com o Thiago Santos. Essa foi a comparação que a gente tentou fazer. Entendendo que o time do Aldax sempre abria os dois zagueiros para sair jogando e puxava os nossos atacantes e ficava um buraco no meio. E era isso que acontecia. Quando os jogadores marcavam o meio, o goleiro saia jogando pelas laterais. Então esse esquema 3-5-2 nós poderíamos até trocar o Dudu pelo Eric devido a tantas críticas que o jogador vem recebendo e trocar o Robinho pelo Regis. Então daria perfeitamente para o Palmeiras jogar nessa 3-5-2 ou até mesmo numa 3-4-3. E muitos torcedores estão defendendo a volta do Thiago Martins para a zaga. Entendendo que com o Thiago Martins e o Thiago Santos o Palmeiras não estava tomando gols bestas como tomou na partida de ontem e como vem tomando. Então também acredito que teria a possibilidade do Thiago Martins voltar no lugar do Vitor Hugo ou até mesmo do Edu Dracena. Não sei o que vocês pensam a respeito. O vídeo de hoje foi isso. Para você que não é inscrito no canal, peço que se inscreva. Para você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. Tamo junto, até a próxima. Valeu!